A cidade de Nampula acolheu, entre os dias 3 e 5 de novembro, o 46º Conselho Consultivo do Banco de Moçambique. O terceiro dia, a semelhança dos consultivos anteriores, foi uma sessão aberta ao público, onde é apresentado um estudo sobre uma problemática de interesse da província anfitriã. Como parte do evento, foi organizada uma feira com o objetivo de promover as potencialidades da província de Nampula. Saudamos de forma particular pelo facto do Banco de Moçambique ter tomado a iniciativa de juntar-se ao governo da província de Nampula para refletir em torno de uma temática muito importante para a economia nacional e, sobretudo, para a economia da nossa província e, por conseguinte, para a vida de milhares de agregados familiares que residem nesta parcela do nosso belo Moçambique. Permita-me, antes de mais, manifestar em nome do Conselho Municipal da cidade de Nampula e em meu nome pessoal a nossa gratidão pela vossa honrosa presença nesta que é considerada a capital do norte e por terem escolhido a nossa cidade para acolher o 46º Conselho Consultivo do Banco de Moçambique e entreçar as boas-vindas a todos os participantes, renovando os votos de um abençoado ano de 2021. Para estas sessões públicas de hoje, os tópicos são selecionados tendo em consideração a sua relevância para o desenvolvimento das comunidades locais das províncias hospedeiras do Conselho Consultivo. Estamos convictos de que o debate construtivo e proveitoso servirá de base para a definição de diretrizes que ajudarão a organizar o processo de comercialização da castanha do caju e revitalizar a indústria de processamento. Declaro assim aberta a sessão pública do 46º Conselho Consultivo do Banco de Moçambique. Muito obrigado a todos. Para o Conselho Consultivo de 2021, o Banco de Moçambique trouxe à debate uma reflexão sobre os desafios e oportunidades na comercialização e processamento da castanha de caju e seus derivados na província de Nampula. O estudo apresentado fez uma reflexão profunda sobre os principais constrangimentos que a indústria local do caju enfrenta e trouxe recomendações que, a serem implementadas, poderão colocar a indústria do caju no lugar que merece. No processamento, para além do setor do caju ser uma fonte significativa de emprego, também proporciona emprego inclusivo. Portanto, o gráfico à direita mostra claramente que temos as mulheres e os homens a concorrer em pé de igualdade em termos de emprego na indústria. A debilidade no sistema de comercialização associada ao limitado acesso ao financiamento são os principais problemas que nós identificamos no nosso estudo. A questão agora é o que fazer do levantamento que nós efetuamos, tanto a partir das conversas que tivemos com os principais atores, assim como das experiências internacionais que nós revisitamos. Estamos a propor essencialmente a organização da comercialização e a transição para um sistema de leilões como a única modalidade de venda da castanha. Nós dissemos que um outro problema que nós temos, para além da debilidade no sistema de comercialização, era a questão do financiamento. Então, qual é a nossa proposta aqui? Para minimizar os constrangimentos de acesso ao crédito, porque pensamos que a organização do sistema de comercialização também vai melhorar a percepção do risco pela banca. Propomos também que se reforce o fundo de garantia e o maior envolvimento dos bancos comerciais. Também estamos a propor aqui, para melhorar o acesso ao crédito, a seleção por concurso público pelo IAM de bancos comerciais para financiarem o setor. Com o suporte, neste caso, do fundo de garantia, nós pensamos que um mecanismo dessa natureza vai possibilitar taxas de juros mais competitivas. Posto isto, nós deixamos algumas questões para debate, que são igualmente importantes. Portanto, esta é uma sessão importante também para nós. Aperta à sessão para a participação do público, o estudo foi elogiado pelos representantes das instituições financeiras, empresas, produtores e atores relevantes na cadeia produtiva da castanha de caju. Aperta à sessão para a participação do público, a participação do público, com a participação do público, não é, não é? Aperta à sessão para receber os painfulos. Aperta à sessão para as pessoas que organizam o futuro. Aperta à sessão para mí, gra-lhe, É um exercício que só vai engrandecer o interesse nacional. E o Banco de Moçambique vela pelo interesse nacional e estão num caminho certo. No fim da sessão, o governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, afirmou que o debate constituiu uma grande aprendizagem e que Somos nós que temos de nos apropriar da resolução e procurar encontrar as melhores soluções. Deus, permitam-me com toda humildade declarar encerrada esta sessão pública, não só, mas também o 46º Conselho Consultivo do Banco de Moçambique. Parabéns também a Nampula, a cidade, por ter tido, nos honrado, por ter nos recebido tão bem. Nos sentimos em casa, trouxemos a capital financeira de Maputo para a província. Muitíssimo obrigado a todos. Muito obrigado. De Nampula saiu a garantia de que o Banco de Moçambique vai continuar empenhado na promoção de iniciativas conjuntas com o setor privado e a banca comercial, tendo como objetivo a melhoria do ambiente de negócios no país rumo a um desenvolvimento económico local inclusivo e sustentável. Banco de Moçambique. Promovindo a educação financeira.